Bota pra tocar nos paredões aí ó Ela é o canto bebê Que cirou diferente pra você E ela vem toda na frente Com cirou de bandora Tirando meia hora da cara das invejosas Mas fecha ela não importa Sabe que é gostoso Que em qualquer ângulo fica maravilhoso Mas o problema é que Essa morena da paz No meu sistema coração E até faz eu repensar O meu lema de sempre O 99 e vergonha 99 Dá pouso pra vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela tudo nada é o pior Que eu quero tudo De lema que tá tirando Eu só não há razão Grita que não mais não Meu coração tá surdo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo um arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que eu faço? Coração do maluqueiro Rodou e tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é de sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Quem se ilude bem mais fácil Que a mente do pai Coração do maluqueiro Rodou e tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é de sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário É o coração otário Quem se ilude bem mais fácil Que a mente do pai Ela é o cantor Mas o problema é que essa morena Durou inteiro Durou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que faz? Coração do maluqueiro Rodou e tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é de sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Quem se ilude bem mais fácil Que a mente do pai Coração do maluqueiro Rodou e tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é de sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Quem se ilude bem mais fácil Que a mente do pai Falou Dani, designer Ela é o cantor É pra tocar no paredão Joga aí, ó! É pra tocar nos paredões Ela é o cantor Piseiro diferente pra você E às são cinco da manhã Não dormi, o som nasceu Vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida Tá falando pras amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta Tentar tirar da sua vida Com seus stories Aqui vai doar dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Sou sua recaída Não adianta Tentar tirar da sua vida Com seus stories Aqui vai doar dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Já são cinco da manhã Não dormi, o som nasceu Eu vi que ainda não me esqueceu E vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta Tentar tirar da sua vida Com seus stories Aqui vai doar dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Sua recaída Não adianta Não adianta Tentar tirar da sua vida Com seus stories Aqui vai doar dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Alô, Jaqueline Rodrigues Nem pra Zara Moral Todo junto Raiz tag Caveira, becla, prender Ela cantou Se caseiros à distância Nos persegue E coloca em piscílios No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação E toda noite eu durmo Olhando a sua foto Num papel de parede Do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o cara Distante vai ser Tão difícil De separar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o cara Distante vai ser Tão difícil De separar Com a água do mar Você vai me aceitar Você vai me aceitar Que um dia a gente Que um dia a gente Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o cara Distante vai ser Tão difícil Tão difícil De separar Uma água do mar Alô João Vitor Master Isso é meu cantor E todo mundo tem o amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história Que parou pela metade Você imagina o resto E essa idade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Mas ser amor mesmo Nosso é na vida inteira Mas ser amor mesmo Nosso é na vida inteira Sentimental Ela é o cantor O piseiro de verende E todo mundo tem o amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história Que parou pela metade Você imagina o resto E essa idade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha boiadeira Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Pra ser amor mesmo Nós é na vida inteira Pra ser amor mesmo Nós é na vida inteira Sentimento aí Ela é o cantor, bebê Reis, terra, cadeira, teclas Original Alô Jaqueline Rodrigues Minha empresária moral Alô da ICM Joias Dá sinal pro Estagantins Pra se apaixonar Essa é nossa, hein Sucesso aí, caveira Bota pra tocar o paredão O meu esporte é vaquejada Você tem que respeitar A gado, cavaleiro, vaqueiro Correndo pra lá e pra cá A mulherada grita pedindo pra derrubar Eu vou em cima da paz pra gente comemorar Respeita meu cavalo Respeita meu sertão Respeita meu porrom Herança do cozacão Respeita a vaquejada Que aqui é tradição Se você não respeitar Te pode travar no chão Olha, vai ter que respeitar Vai ter que respeitar A minha vaquejada tá em primeiro lugar Olha, vai ter que respeitar Vai ter que respeitar A minha vaquejada tá em primeiro lugar Olha, vai ter que respeitar Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar A minha vaquejada tá em primeiro lugar É pra tocar no paredão A minha vaquejada tá em primeiro lugar Vai ter que respeitar A minha vaquejada tá em primeiro lugar Ela cantou, bebê Ela cantou, bebê A minha vaquejada tá em primeiro lugar A minha vaquejada tá em primeiro lugar A minha vaquejada tá em primeiro lugar É esse tipo de atitude A minha vaquejada tá em primeiro lugar Ela cantou, bebê Ela cantou, bebê Ela cantou, bebê É esse tipo de atitude Eu não sou passarinho Pra você me prender Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Você não tem um coração Tem uma gaiola Você não tem um coração Tem uma gaiola Ela cantou, bebê Um piseiro diferente pra você Um piseiro diferente pra você Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade Isso te incomoda Pensa Se eu esse defeito Que chama de erro Eu chamo de escolha Quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E aí ó Já que cê não quer sair Como ruim na história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Se cê gosta Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Se cê é um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim na história Então mente aí Que a culpa é nossa Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade Isso te incomoda É fácil Pensa Se eu esse defeito Que chama de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido Se cê é um bosta Já que cê não quer sair Como ruim na história Então mente aí Que a culpa é nossa Joga aí, caveira Ela é o cantor, bebê Piseiro diferente pra você Olha o piseiro diferente do cantor Olha o piseiro Ela é o cantor, bebê Piseiro diferente do cantor Fala agora olhando na minha cara Que já me esqueceu E se tiver coragem Fala pra mim Que ele é melhor que eu Ontem na minha cama Você não queria mais parar E sabe que essa sua tara louca Só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido Eu botando pra atorar Era tapa, era beijo pro chão e do cabelo Só eu sem te dar Agora olhando na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem fala pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Só brinca se a sua tara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido E eu botando pra atorar Era tapa, era beijo pro chão no cabelo Só eu sem te dar Em nome de constro lá, matarás pra construção Dá-se novos jogadinhos Alô caveira Pode chamar de acidente Pode espalhar que não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor A vaga é meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu Que sua boca xingue o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Eu sente ódio mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo É o caveira bebê Pode chamar de acidente Pode espalhar que não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor A vaga é meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu Que sua boca xingue o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que tu quer por perto Eu sente ódio mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que tu quer por perto A raiva que tu quer por perto Eu sente ódio mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou É pra tocar no paredão Ela cantou, aê Alô das semijóias das novas tocadinhas Falando de amor Isso é lá o cantor Fizeram diferente pra você E tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E tu não mereceu Não mereceu E eu desejo Que você sempre passa o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz E eu canto, bebê Falando de amor Hashtag Caveira Teclas Eu desejo Que você sempre passe ao mesmo E veja essa mesma cena Você nem vai saber O gosto da traição Só porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Eu tô indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Você foi incapaz Eu tô indo embora Eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz E aí E aí Você foicapaz